O poder da educação. Um jovem alagoano que foi estudante de escola pública está de malas prontas para participar de uma competição internacional nos Emirados Árabes na área de informática. Por meio das Olimpíadas do Senai, Renato Jucá mostrou inteligência, talento e capacidade. Isso nos orgulha e prova que com o estudo as pessoas conseguem ir longe. E mesmo com o sistema educacional público que deixa a desejar, as conquistas são possíveis. Mais uma prova de que investir em educação é a saída para o crescimento do nosso país. Este é um dos nossos destaques e veja também. Você acompanha a partir de hoje uma série de reportagens em homenagem ao Dia do Nordestino. Final de semana de atividade física. Corrida movimenta a orla marítima de Maceió pelo Outubro Rosa. E os resultados dos jogos do CRB e CSA no fim de semana. O Galo se distancia mais um pouco da zona de rebaixamento. E o Azulão garante vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. Os Correios montaram um esquema especial de trabalho para dar conta das encomendas que não foram entregues durante a greve dos trabalhadores. O repórter Watson Correia esteve hoje na empresa e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Watson. Olá, Sabrina. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal do Dia. Pois é, viu? Um grande mutirão foi formado para colocar as encomendas em dias aqui na capital e no interior do estado. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Aldo Alberto. Ele é gerente operacional dos Correios aqui de Alagoas. Aldo Alberto, já iniciou esse mutirão? Olá, boa tarde. Já iniciamos, sim. O movimento Paredista encerrou na quinta-feira. Nós retomamos o trabalho com os empregados que participaram do movimento grevista. Mas, antes disso, nós não havíamos paralisado as atividades. Consequentemente, estávamos no ritmo menor. Mas demos continuidade ao trabalho. E, a partir de agora, a gente aproveita o retorno dos empregados que participaram do movimento Paredista. E aí, vamos trabalhar os sábados, os domingos, os feriados, fazer horas extras durante a semana. Continuar com o apoio do pessoal administrativo. E a gente estima que, dentro de 15, 20 dias, a gente retoma a normalidade. Durante a greve, muita gente foi ao centro de distribuição dos Correios. É possível que essas pessoas voltem a esse local? Qual é a recomendação dos Correios? A nossa recomendação é que, nesse momento, todos os nossos esforços são para distribuição externa. Então, a gente pede a compreensão da população que não busque o nosso centro de tratamento. Principalmente, o centro de entrega de encomendas que fica no Distrito Industrial. Mesmo porque a gente vai suspender esse atendimento interno. Porque todos os nossos esforços são para atendimento externo. Então, a gente estima que, nos próximos 15 ou 20 dias, a gente retome a normalidade. E aí, a gente volta a atender a população. A complicação maior, nesse momento, qual é? Nesse momento, a gente precisa triar todas as encomendas que ficaram paradas. Então, a gente está fazendo esse trabalho interno. E a gente está aproveitando também o pessoal do apoio administrativo para a gente dar uma vazão maior a isso. Então, porque quando a Alagoas é uma regional que é importadora, ou seja, a gente recebe muito mais do que envia. Então, consequentemente, o fluxo de encaminhamento da carga vai aumentar nesses dias também. Muito obrigado por sua entrevista aqui com a gente no Jornal do Dia. Pois é, viu Sabrina? São 15 dias para colocar as correspondências em dias aqui na capital e no restante do Estado. Boa tarde para você. Obrigada, Watson. Boa tarde. Caso Bárbara Regino, suspeito de matar a universitária em setembro de 2012, Otávio Cardoso, deve chegar ainda hoje em Maceió. Ele estava preso em Mato Grosso desde o final de semana, retrasado por ter furtado um carro. A transferência de Otávio foi determinada pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, detalhes da ação não serão divulgados por medida de segurança. Neste final de semana foi comemorado o Dia do Nordestino. Por isso, a gente vai mostrar de hoje até quarta-feira, reportagens sobre a verdadeira essência do Nordeste e do povo daqui. Uma região cheia de belezas naturais e com crescente desenvolvimento econômico que supera diariamente as dificuldades trazidas pela seca. A cada pé de feijão brotado da terra seca, seu Alcides, de 69 anos, passa a dedicar tempo e trabalho intenso para que a planta não morra. Tarefa complicada quando não se tem chuva. Mas com água comprada, o agricultor consegue produzir em meio a Caatinga, na região oeste do Rio Grande do Norte. Um pé de manga ali e duas correntes de planta que eu boto, de feijão, que eu boto um pouquinho de água, todo de óleo, que não é verdinho. A terra é boa, só falta água. A terra é boa, só falta água. Como todo bom nordestino, seu Alcides não desanima. Nos últimos seis anos, plantou e perdeu mais do que colheu. Só que se o tempo não ajuda a ter a roça verdinha, do jeito que ele sonha, então o homem que trocou a agitação de Mossoró por uma casa simples no projeto de assentamento Maracanau, zona rural do município, dá um jeito de fazer uso do quintal, criando galinhas, guinés e perus. Parte da aposentadoria é aplicada na criação. Ao lado de toda essa garra está a companheira Maria do Carmo. Ela mostra o pé de pimenta e outras plantas cultivadas no quintal produtivo. Eu, mas meu marido, já somos velhos, mas nós tínhamos que produzir, eu com ele. A gente ainda tem pé de feijão, que a gente põe um feijão verde até um dia desse. A gente plantou 40 pé de feijão ali, apanhamos dois cozinhados de feijão. Mesmo no sacrifício, sabendo dividir a água. Sabendo dividir a água. Em boa parte do Nordeste, comunidades inteiras estão como Maracanau. Os moradores têm que pagar caro para ter água. Em seis anos, cerca de 80% das cidades nordestinas decretaram o estado de emergência ou de calamidade. As causas para tão poucas chuvas na região são explicadas pelo meteorologista Flaviano Fernandes. O Nordeste, ele fica numa região equatorial. E os ventos que predominam aqui, principalmente os ventos que vêm de altitude, são ventos descendentes. Ou seja, na maioria do tempo, os ventos, no lugar de subirem, eles descem. Ou seja, inibem as formações de chuvas. Vencer o drama da falta d'água requer soluções engenhosas, como transpô as águas do Rio São Francisco para o sertão de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Perto de Campina Grande e Monteiro, no interior paraibano, a água chega aos reservatórios antissecos e traz esperança aos sertanejos. Com chuva ou sem chuva, o povo do Nordeste não desiste e tem sempre força para seguir em frente. Vivo os nordestinos! Na reportagem de amanhã, a gente vai mostrar o potencial econômico do Nordeste. A nossa região tem crescido mais do que a média nacional nos últimos anos. Não perca! Um estudante alagoano vai realizar um sonho. Sonho que foi conquistado com muito suor, talento e perseverança. Ele viaja daqui a pouco para os Emirados Árabes, onde participa de uma competição na área de informática. Uma tela preta e uma verdadeira confusão de letrinhas e números. Para quem não é da área, é complicado entender, né? Mas para o Renato, que se tornou um expert em computadores, entender estes códigos é fichinha. O estudante de apenas 19 anos é um dos favoritos em educação profissional no Brasil. Ele vai disputar agora uma competição internacional. Olha, gente, só para vocês entenderem a importância dessa conquista, o Renato participou de duas seletivas nacionais e entre 18 competidores do Brasil inteiro, ele foi o único selecionado para representar o país na área de informática com especialidade em administração de redes na WorldSkills, que acontece em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, de 14 a 19 de outubro. Eu estou com uma expectativa muito grande em relação à prova lá. A gente está com um nível técnico muito alto. Eu confio bastante no conhecimento que foi passado para mim. E chegar lá, eu só quero manter a tranquilidade e fazer tudo o que eu estudei durante esse período de treinamento. Para o instrutor dele, que já participou da competição em 2011, Renato está bem preparado e tem chances de vencer. Segundo o Avner, são mais de mil competidores do mundo todo. O desafio é grande, mas o professor acredita no potencial do aluno. Nós passamos por várias fases, desde a etapa estadual, nacional e agora para a etapa internacional. Então, ver o crescimento, a evolução, tanto pessoal como técnica do Renato, é uma gratificação muito grande. E, assim, é passar um pouco da experiência que eu vivi, que ele possa se sair muito bem lá na etapa internacional. A WorldSkills acontece a cada dois anos em países diferentes. Por isso, Renato estuda e se prepara para o evento desde 2015. Em março deste ano, participou de um intensivo no centro de treinamento do Senai em Brasília. Ele chega a se dedicar mais de 10 horas por dia. Se vencer, ganha uma bolsa de estudos no valor de 180 mil reais. Mas a principal lição disso tudo é ele que deixa para nós. Eu vou poder influenciar outros jovens, né? Que é uma grande felicidade minha também. Poder influenciar outras pessoas, chegar nos seus objetivos também. E eu acho que é isso que me motiva. É poder impactar jovens e saber que, mesmo estando num estado tão pequeno, a gente também consegue se destacar e influenciar pessoas também. É isso, Renato. Renato viaja hoje às 4 da tarde. Boa sorte, Renato. Estamos todos na torcida por você. Em instantes, os resultados dos jogos dos times alaguanos no Campeonato Brasileiro. As notícias são boas. Volto já! Tchau! 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 Tchau!